Olá, amantes do tênis. Em todo o planeta. Começa aqui pela TV8 a transmissão da partida final do torneio Challenger de Bangkok, na Tailândia. É o segundo torneio Challenger que está sendo realizado na capital tailandesa na sequência. Já que uma semana antes o mesmo torneio foi realizado nas quadras sediadas no Hama Gardens Hotel Bangkok. No torneio Challenger de Bangkok, o Wind Energy Holding Bangkok Open distribuiu uma premiação de 50 mil dólares em seu total a todos os tênis participantes, além de oferecer hospedagem aos jogadores. Na final, temos aqui na parte próxima do vídeo o Janko Tipsarevich da Sérvia, cabeça de chave número 1, ex número 8 do ranking mundial. Já já passarei a ficha dele. Faltando 2 minutos para o final do aquecimento. Lembrando que o vencedor desta partida, portanto o campeão do torneio, receberá 7.200 euros, não dólares, em prêmios, mais 80 pontos para o ranking da ATP. E o finalista 4.240 pontos, mais 48 pontos. Vamos às fichas dos jogadores, começando por Janko Tipsarevich, tenista sérvio de 32 anos, nascido e residente em Belgrado. 1,75m de altura, 80kg. Profissional desde 2002. Tipsarevich é o atual número 118 do ranking da ATP, melhor ranking 8 em 2 de abril de 2012. Em 2017, ele já recebeu 7.200 dólares, que foi a premiação do título que ele conquistou no evento anterior, aí mesmo neste local, em Bangkok, na carreira total de 7.878.873 dólares. Ele terminou a temporada 2012 no ranking 9, 2013 e 36, em 2014 ele perdeu todo o ranking, todos os pontos. Acabou parando para se recuperar de problemas físicos. Em 2015, ele voltou ranqueado, terminando como número 410, 2016, número 144. Tipsarevich venceu o Igor Gedassimov, da Bielorússia, de virada 26-6363, a Sadio Dumbia, da França, 6-3-6-1, a mais um francês, Axel Michon, cabeça 7, 6-2-6-2, e a Daniel Altmaier, da Alemanha, vindo do Qualy 6-3-6-3. Che Li, 30 anos, o chinês, nascido residente em Tianjin, 1,85m de altura, 79kg, profissional desde a temporada 2004, número 283, foi o seu ranking de admissão, melhor ranking 210, em 21 de março de 2016. Este é o primeiro torneio de Li, em 2017, portanto zerado na premiação, e na carreira 319.038 dólares. O chinês terminou o ranking 385 em 2012, 831 em 2013, 374 em 2014, 249 em 2015, 285 em 2016. Li venceu a Sam Yuckel, da Turquia, 6-3-6-3, a Alessandro Bega, da Itália, 6-2-6-2, a Yannick Madden, da Alemanha, 4-6-7-6-6-3, e a Christian Garim, do Chile, cabeça de chave número 2, 2-6-7-6-6-3. Este será o primeiro confronto entre Kipsarevich e Li no circuito. Terminou a fase de aquecimento, aquele tempo de praxe de 5 minutos, em que os jogadores se prepararam aí, com relação às eleições, saque, rouleio, smash, etc, etc, etc. E já já os jogadores entrarão aí na quadra central do Complexo Tenístico, do Hammer Gardens Hotel Bangkok. Se eu soubesse, eu tinha ido para o intervalo, um breve intervalo, mas enfim, tudo bem. Já é Li, já entrou em quadra, ele vai começar servindo na partida. Li está ao fundo, aqui na parte próxima, aparecendo aqui, o tenista sérvio Yanko Tipsarevich, quando ele aparecer na imagem para as devoluções, etc, etc. Vai começar a partida, final do torneio Challenger nº 2 de Bangkok, temporada 2017, que você confere a partir de agora aqui na TV8. Se atrapalhou o Xe Li, também poderia ser traduzido por Zé Li, o José Li, tenista chinês. Começa o jogo, a bola tocou na fita, no primeiro serviço do chinês e entrou na área de saque, repete o primeiro serviço. Comete o erro não forçado Li, bola na rede 0,15. Vocês estão aqui na companhia de Ed e Martínez na narração. Tipsarevich bem além da linha de base, por isso ele não aparece nas parciais imagens da TV8. Excelente devolução de backhand na paralela, próximo à linha do Li, provocando o erro forçado do Tipsarevich. 15 e 30. Perdão, 15 iguais. Esse foi apenas o segundo ponto jogado no game, né, narrador? Trate de acordar. Está ali ao serviço. Tentou jogar na paralela ali no golpe de backhand, jogou para fora, 15 e 30. O chinês começa no buraco. Tipsarevich começa pressionando o serviço do tenista da China. Da república popular da China, porque tem uma outra república da China que é Taiwan, né? É. Os chineses do continente é que não admitem isso, mas enfim. Segundo saque. Vou querendo causar polêmica aqui. Mas tranquilo, na boa. O nome de Tipsarevich já apareceu um pouquinho nas imagens. O Tipsarevich também é destro, como o Li chinês, que cometeu erro no backhand. A bola parou na rede. 15 e 40. Dois breakpoints para Janko Tipsarevich. É a primeira chance de quebra da partida. Bom serviço. E pegou mal na bola o Tipsarevich. Deu uma madeirada. E o Li salva o primeiro breakpoint. 30, 40. Breakpoint número 2. Não avançou muito para próximo da linha de base do Tipsarevich. Vamos ver o que ele vai aprontar. Não, já foi lá para trás de novo. Angulou bem o Li. E o Tipsarevich no golpe de backhand jogou além da linha de base. Portanto, o treinista chinês se safa de dois breakpoints. Estamos em iguais. Nas parciais imagens que temos aí de Bangkok, não é possível ver qual a situação, qual a quantidade de locais para os torcedores apreciarem o jogo nas cadeiras móveis da quadra central. Imagino que o espaço seja pequeno para, sei lá, menos de 200 pessoas deve ser. É, Li dando trabalho para o Tipsarevich. O experiente de Tipsarevich é top 10. Vamos ver o que se vê aí neste primeiro game. Mas aí deu uma madeirada ao Li. Não pegou bem na bola na devolução de forehand. É breakpoint mais uma vez. É vantagem para o Sérvio. Chega o terceiro breakpoint de Tipsarevich. Ainda no primeiro game da partida final de Bangkok. O segundo torneio consecutivo em Bangkok. Série Challenger da ATP. Grande bola do Li. Sobe a rede. E aí pressionou ao Sérvio. Que tentou partir para o ataque, mas pegou mal na bola. Jogou para fora. Terceiro breakpoint salvo pelo tenista chinês. Aliás, eu acho que se não estiver enganado, é a primeira vez que eu transmito um jogo de um tenista chinês. Na minha carreira amadora de narrador. Saiu bastante aí o primeiro saque de Li, que vai para o segundo. Tipsarevich aparece aí com a cabeça e o tronco, pelo menos. Pegou mal na bola. Golpe de backhand do Tipsarevich. Não gostou de alguma coisa. Está conversando ali com o árbitro de cadeira. Só não entendi aí a reclamação dele. A bola foi boa do Li, enfim. Não sei que ele tenha se queixado aí de um let. Eu também não percebi. Bola que segue, né? Segue o jogo. Vantagem para Li é o primeiro game point para o chinês. Neste relativamente demorado primeiro game do jogo. Mas aí comete o erro não forçado de backhand do chinês. Perdeu o ponto rapidinho. Voltamos a ter igualdade neste primeiro game da partida. Temos aqui sete minutos de partida, consequentemente de primeiro game. Bola fora. Alongou demais aí no golpe de forehand. O tenista chinês, bola fora. Vantagem mais uma vez para Tipsarevich. Breakpoint número 4. Na segunda bola cometeu o erro. Isolou, jogou longe. Bola fora de Li. Game para Janko Tipsarevich. Que quebra o saque do chinês para fazer 1 a 0. Primeiro set. Partida decisiva do torneio Challenger de Bangkok. O Wind Energy Holding Bangkok Open, número 2. Que você confere aqui na TV8. Repito novamente. Na semana anterior. Ocorreu a primeira edição deste torneio. Este já é o segundo torneio que acontece no mesmo local. No Hama Gardens Hotel Bangkok. Aí os campeões anteriores. 2009 Florian Maier da Alemanha. 2010 Grigor Dimitrov da Bulgária. 2011 Cedric Marcel Stead. Da Alemanha. 2012 Dudicela de Israel. 2013 Blas Karitich da Eslovênia. 2014 Ryong Chung da Coreia do Sul. 2016 Yuichi Sugita do Japão. E na primeira edição deste torneio. Em 2017. Na semana anterior. Yanko Tipsarevich. Que vai tentar o bicampeonato seguido. Vai tentar. Boa sorte para ele. Só que ele cometeu o erro não forçado. Na segunda bola. Neste primeiro game dele de serviço. 0-15. Segundo game. Primeiro set. Pelo menos o Je Li. Não fica tão longe assim. Da linha de base. Tentou o contra-ataque. O chinês. Mas acabou. Jogando para fora. Sendo pressionado pelo Tipsarevich. Que estava junto à rede. 15 iguais. É. O Li não é fujão mesmo. Não está tão longe da linha de base. Como ficou o Tipsarevich. No game anterior. Fala fora de Li. Na devolução de forehand. 30-15. Você está aqui na TV 8. E este é o seu canal TV 8 Esportes Vídeos. Que traz para você imagens dos torneios Challengers da ATP. Onde você estiver em todos os lugares do mundo. Faz o Ace aí. O Tipsarevich. O Zé Li. Ou Che Li. Eu imagino que seja isso. Olhou meio desconfiado a princípio. Mas foi apontado o Ace. 40-15. Game point. Este que foi o primeiro Ace da partida. Aqui temos o Yanko Tipsarevich servindo para confirmar a quebra que ele obteve no game anterior. Segundo serviço. Tentou o contrapé. O Tipsarevich. Mas aí o ponto já está equilibrado. Perdeu o controle no golpe de backhand. O Tênis está serve. Jogou para fora. 40-30. Yanko Tipsarevich. Ainda tem mais uma chance para manter o seu serviço e confirmar a quebra. O Tipsarevich se preocupou em pegar alguma coisa. Talvez um pequeno insetinho que o pegador de bola teve que ser obrigado a recolher. Saque aberto e leve. Para tentar tirar o Li do prumo. Mas o chinês já equilibra as ações. Mas para contrariar o meu comentário anterior. Comete o erro de backhand. Jogou na rede. É game para Yanko Tipsarevich. O principal favorito ao título deste torneio. Confirma a quebra que ele obteve a pouco. Para fazer dois jogos a zero. Primeiro set. Novamente com o serviço. Xe Li da China. Ainda bem que o nome dele é bem curto. Diferentemente de alguns jogadores tailandeses. Inscritos para jogar as duas chaves da competição. Bola curta do Tipsarevich. Aí ficou fácil para o Xe Li. Para vencer o ponto. 15 a 0. A vida do chinês foi facilitada pela devolução curta do Tipsarevich. Aí o Li não teve dúvidas. Avançou e partiu para a bola vencedora. 15 a 0. Let's. Primeiro serviço. Lembra a todos que nenhum tenista brasileiro se aventurou a jogar nenhuma das duas edições do Bangkok Open. Lembrando que no dia seguinte seria a jogada já a chave principal do Australian Open de tênis. Portanto os jogadores em quadra. Nem passaram perto de depois ainda terem tempo de chegarem em Melbourne ou coisas assim. Boa passada de Tipsarevich. Partiu para o ataque aí o Li. Mas a bola encurtou e o Tipsarevich conquistou a bola vencedora cruzada que vocês estão aí conferindo no replay. Quinze iguais. Hum, dupla falta. Bola longa do Li neste segundo serviço. Dupla falta 15 a 30. No buraco está o tenista da China. Que comete aí a sua primeira dupla falta. Aliás, a primeira dupla falta do jogo. Apenas colocou o saque o Li. Para privilegiar as devoluções. Aliás, excelente devolução de backhand aí. Boa bola profunda do Tipsarevich. Li fez uma outra bola explorando o backhand. Mas na seguinte, na paralela do outro lado, acabou jogando para fora. 15h40, dois breakpoints para o Sérvio Janko Tipsarevich. Uma quebra em quatro oportunidades para o Sérvio. O li está zerado no quesito. O li está zerado no quesito. Que linda bola do Tipsarevich. No contrapé do Tipsarevich. Num bom rali jogado neste ponto. Excelente bola vencedora que vocês estão conferindo aí na repetição. No contrapé, bola vencedora do Li para salvar um breakpoint. 30x40. O Sérvio ainda tem uma segunda oportunidade para chegar a mais uma quebra de saque neste primeiro set. Ah, na paralela, acabou pegando mal. Na bola, o Li jogou para fora. É game para Janko Tipsarevich. Que chega mais uma vez à quebra de saque. a segunda em sequência. Para liderar agora por três jogos a zero. Primeiro set. Voltamos dentro de instantes. Muito bem, voltamos com a imagem diretamente da quadra central do complexo tenístico do Hama Gardens Hotel Bangkok. Final do torneio. Challenger denominado Wind Energy Holding Bangkok Open na sua segunda edição. Já que a primeira edição deste torneio nesta temporada 2017 ocorreu na semana anterior. Este é o sétimo dia de jogos do torneio. Domingo 15 de janeiro de 2017. Excelente saque do Tipsarevich. E parte para o ataque. Agora do outro lado. Vai para o smash para vencer o ponto. E é o que acontece. Liderou o ponto desde o saque. Um saque bem angolado. Causando estragos ali na defesa do Li. Na parte defensiva do Li. Aí chegou na rede e só finalizou com um smash. 15 a 0. Tipsarevich que aqui serve pela segunda vez na partida para confirmar a segunda quebra seguida de saque. Já que ele lidera por 3 jogos a 0 este primeiro set. Devolução para fora de Li. 30 a 0. Estamos aqui no quarto game deste primeiro set de partida. E o Tipsarevich buscando dar a volta por cima na carreira. Ele que está com 32 anos de idade. Chegou a número 8 do mundo. Porteiro. E busca galgar melhores patamares na carreira. Aí vocês viram que o Tipsarevich realizou um excelente saque fechado para fazer mais um ace na partida. 40 a 0 game point. Tipsarevich lidera no quesito 2 aces contra 0. Dessa vez a bola saiu. Segundo serviço. Epa! Passou um jato supersônico aí. Tipsarevich só olhou aí para... Deixou o cavalear... De forma cavaleira. Ah, não tem mais avião. Que coisa! Tipsarevich não se conforma. Falhou ali na devolução de saque do Tipsarevich. Pola fora e game para o Sérvio. Mais uma vez confirmando... A quebra. Confirmando agora a segunda quebra seguida no saque do chinês. Para liderar agora a contagem por 4 a 0 o primeiro set. Final do torneio Challenger de Bangkok. Segunda edição. Temporada 2017. Que você confere por aqui. TV8. Boa bola para o Tipsarevich. Mais um aviãozinho... Dando ar de suas graças. Deve ser feriado nacional na Tailândia. Não é possível. No golpe de backhand cometeu o erro o Lee. Bola fora 0.15. Quinto game e primeiro set. Neste momento chegamos a marca de 21 minutos de partida. Segundo serviço. Um golpe de backhand. Faz a bola vencedora. O Je Li. Bem no limite da quadra. Excelente devolução. Boa bola vencedora aí do chinês. Quinze iguais. No começo da transmissão eu informei que este torneio Challenger de Bangkok distribuiu premiação de 50 mil dólares no seu total, além de oferecer hospedagem a jogadores. Afinal de contas, a sede do torneio é num hotel. O Rama Gardens Hotel, Bangkok. Já jogou para fora na devolução de forehand. O Tepzarevic. 30 a 15. O Lee bem que está tentando aí. Uma melhor situação na partida, já que os dois games anteriores de saque ele teve o seu serviço quebrado ambas as vezes. Aqui está tentando furar o pneu. Vamos ver se ele consegue êxito. Mais uma vez grande, bola de Lee. Outra vez, bola vencedora de backhand. 40 a 15, game point. É a primeira vez que o Lee não está sendo ameaçado no serviço e tem duas oportunidades para manter o saque e abrir a sua contagem. Vamos ver. Bola curta. O Lee pegou mal na bola. Jogou para fora. Na sequência, o Tepzarevic pediu desculpas, porque não pegou bem na bola aí na devolução de serviço. Acabou se desculpando com o tenista chinês. 40 a 30. Ainda tem uma chance para manter o serviço. O She Lee ao serviço. Vai Zé, faça alguma coisa. Podia vir para a rede, né cara? Não quis. Dropshot do Lee. Sobe a rede do Tepzarevic. Tentou a passada, jogou para fora. Bem que tentou o Sérvio, mas acabou jogando para fora. Game para a Je Lee. E mantém o seu saque e fura o pneu. Yankto. Yankto. Grande Yankto. Yankto Dipsarvic lidera 4 a 1 o primeiro centro. Voltamos em seguida. Depois da exibição dos ases do volante passando aí com os seus supersônicos por sobre o Rama Gardens, Hotel Bangkok. Parece que o silêncio e a tranquilidade imperam novamente no lugar. Estamos de volta para o prosseguimento desta partida final do torneio Challenger de Bangkok em sua segunda edição. Junko envolvendo o Sérvio Yankto Dipsarvic, cabeça de chave número 1 da competição, enfrentando Xe Li da China. Dipsarvic lidera 4 a 1 o primeiro set. E vai servir novamente para manter esta elástica vantagem de duas quebras de serviço, segundo serviço. Lee se aproxima da linha de base para tentar realizar alguma pressão para cima do Sérvio. Oh, grande bola do Lee de backhand, excelente devolução cruzada, provocando o erro forçado de Dipsarvic. Bola na rede 0-15. Sexto game, primeiro set. Faz o Ace, excelente saque aberto, grande saque do Dipsarvic, que pancada. Saque indefensável para cima do chinês, 15 iguais. Terceiro Ace, realizado pelo Dipsarvic, nenhum de Lee. Lembrando que o Dipsarvic perdeu apenas o primeiro set, ainda na primeira rodada, depois virou o jogo e depois venceu só em sets diretos. E aqui o Dipsarvic está com fome de saque, fome de Ace, realizou mais um. Agora o saque fechado, perdão. Mais uma vez, não dando chances para o chinês. 30 a 15. Dipsarvic lidera 4 a 0 em Aces. Tentou mais um, mas desta vez sem sucesso. Segundo saque. Boas evoluções, os dois pegando pesado na bola. E na volta, bola vencedora de backhand no contrapé de Lee. Dominou como quis aí. O tenista serviu até conquistar o ponto na bola vencedora de backhand, que você pôde conferir aí na repetição. Mais uma vez, um dos ases do volante de avião sobrevoou a área próxima ao Hama Gardens. 40 a 15, Game Point. Segundo serviço. Lista tentando vender caro. Ah, mas no último ataque, jogou para fora, Geli. Com isso, Yanko Tipsarvic, mais uma vez, mantém o seu saque. Que não foi ameaçado nenhuma vez até o presente momento. Serve o que lidera agora por 5 a 1, primeiro set. Serve agora Geli para salvar o set pela primeira vez. Fiz uma boa devolução de backhand aí, o Lee, mas acabou alongando um pouco demais. E jogou além da linha de base. Bola fora, 0-15. Sétimo game, primeiro set. Chegamos à marca de 31 minutos de partida. Apenas colocou o saque Lee. E pegou com um pouco de atraso o Tipsarvic, no copo de forehand. Bola fora, 15 iguais. Você está aqui na TV8 e este é o seu canal TV8 Esportes Vídeos, onde você confere as imagens dos torneios Challenger da ATP, onde você estiver, em todos os lugares do mundo. Segundo serviço. Aí temos uma troca de bola, sempre no backhand, de um para o outro, de outro para o um. Bola perto da linha do Tipsarvic, tentou o drop shot. Foi considerado como bola boa também, impressionante. Lee tentou passar na paralela, mas ele foi parado pela fita da rede. 15-30 no buraco, está o Lee outra vez. Yanko Tipsarvic está a dois pontos do primeiro set. No que seria muito interessante para o tenista Sérvio conquistar mais uma quebra, porque no início do segundo set, o Sérvio iria servir. Vamos ver o que vai acontecer. 15-30 e segundo serviço, Ché Lee está com muitos problemas. E bola fora. No golpe de backhand, jogou para fora Ché Lee. E 15-40, dois breakpoints para Yanko Tipsarvic. Duas quebras em seis oportunidades para o Sérvio, nenhuma chance de quebra para o chinês. Situação difícil aí para Lee com o saque. Dois set points para Tipsarvic. Mas aí efetua um excelente serviço aberto, indefensável para Tipsarvic, para fazer aí o seu primeiro ace no jogo. Contra quatro do Sérvio. 40-30, perdão, 30-40, set point número dois. Sobe a rede Lee e termina fazendo o ponto vencedor no voleio de backhand para salvar o segundo set point no saque. Estamos em iguais. Aí você está conferindo. O ponto sendo concluído pelo Lee na sua subida rede no voleio de backhand vencedor. Bom saque. Boa bola na paralela de Tipsarvic. Na outra paralela também. Busca pressionar o chinês. Pegou na subida. Uh, tentou Lee o contra-ataque perigosíssimo. Mas acabou parando na rede. Um bom ponto jogado por aqui. Vantagem para Tipsarvic. Set point número três. Apenas colocou o saque com um kick alto. Jogou na linha na sequência ali. Grande jogada. Privilegiou novamente essa devolução perigosa, né? Porque o saque já foi venenoso, né? Um kick alto lá no backhand do Tipsarvic. Que se atrapalhou um pouquinho na devolução. Lee partiu para a bola na paralela praticamente na linha. Atrapalhando a vida do Sérvio. Para salvar terceiro set point. É a segunda igualdade neste game. Outro ex para Lee. Outro saque aberto para... Efetuar mais um serviço vencedor. Para cima do Sérvio. Vantagem para Lee. Que chega pela primeira vez ao game point. Segundo ex do chinês. Quatro do Sérvio. Bola fora. Segundo serviço. Corajoso. Já foi para a rede. Mesmo com o saque não tão pesado. Excelente devolução de Lee no backhand de Tipsarvic. Outro excelente ataque. E na volta o Tipsarvic, portanto, acabou cometendo o erro forçado. Foi muito bem aí. O Lee se manteve bem no ponto. Segurou a onda. E aí está. Conseguiu manter o seu serviço com dificuldade. Mas ainda está vivo no set. A situação ainda está um pouquinho complicada. A diferença é muito grande. Duas quebras de saque em favor de Tipsarvic. Que lidera 5x2. Segundo set. Na volta do intervalo veremos o Sérvio servindo, que beleza, para o set com bolas novas. O Sérvio servindo, que beleza, para o set com bolas novas. Sei não, mas acho que esse hotel, na verdade, deve ficar muito próximo do aeroporto de Bangkok. Porque, mais uma vez, é o avião passando, então, pelo jeito, não tem nenhum as do volante de avião, não. Isso aí é tráfego aéreo comercial. Estamos de volta, portanto, com imagens a partir da quadra central do complexo tenístico do Hama Gardens Hotel Bangkok. É a segunda edição do Challenger de Bangkok. Temporada 2017. Confronto envolvendo esse que você vê aí, ao serviço. Yanko Tipsarvic da Sérvia, cabeça de chave número 1 da competição. Enfrentando Xe Li da China. Tipsarvic servindo para o set. É, o Sérvio servindo para o set. Com bolas novas, segundo serviço. O Sérvio servindo fica para a história, né? Grande bola de Li. Perto da linha. Tipsarvic ainda tentou se defender, mas não foi o suficiente. Não foi o fuficiente, né, Leonardo? O fuficiente foi espetacular. 0,15. Oitavo game. Primeiro set. Pelo jeito, com o sol na cara, mesmo com o óculos escuro, que ele gosta de utilizar sempre. Aliás, na foto do site da ATP, que você inclusive viu na abertura, o cara estava com a marra toda, com o óculos escuro na foto. Boa bola angulada do Li. Na volta, o Tipsarvic foi lá e explorou o backhand. O Li tentou a paralela, mas acabou deixando na rede. 15 iguais. Chegamos à marca de 40 minutos de jogo. Mola bem próxima da linha, um saque profundo nesse segundo serviço aí do Tipsarvic. E o Li se atrapalhou na devolução de backhand, jogou para fora. 30 a 15. Yanko Tipsarvic está a dois pontos do primeiro set. Excelente saque do Tipsarvic, não dando chance de retorno ao chinês. 40 a 15. Dois set points para o sérvio Yanko Tipsarvic. É a quarta chance para vencer o primeiro set. É a primeira com um saque. Bom saque e erro de Li na rede. Game set para Yanko Tipsarvic, da Sérvia, que venceu por seis jogos a dois. Um a zero para o tenista sérvio na final do torneio Challenger de Bangkok, em sua segunda edição. Na segunda semana seguida, o segundo torneio do evento Challenger está sendo jogado nas quadras do Amagordens Hotel Bangkok. Na volta, já já estaremos de volta, porque foi para o Toilet Break, o Yanko Tipsarvic. Já já voltaremos com o segundo set da partida final do Challenger de Bangkok. temporada 2017 que você está conferindo aqui na TV8. Voltamos já já, fique ligado.